A sociedade está dando uma mensagem que é formem-se, insiram-se no mercado de trabalho, estabilizem-se financeiramente, então pensem em filhos. Só que eu digo que essa mensagem é truncada. Tinha que ter um alerta, a partir dos 35 anos começa a ficar mais difícil. O Frente a Frente desta semana conversa com a ginecologista Mariângela Badalotti sobre reprodução assistida. Mas ao que não engravida, ele começa a agregar ansiedade e a dificuldade de gravidez. O Cifro também abriu outras frentes de novos formatos familiares. A chance de sucesso era 5%. De cada 100 fertilizações, 5 pessoas engravidavam. Hoje, antes dos 35 anos, 50% engravida a cada procedimento. Frente a Frente, quinta, 11 da noite.